Crianças contam histórias O professor perguntou e ninguém acertou Então ele contou a história do Papai Noel O velho de barba brinquinha, roupa vermelhinha e com um grande saco nas mãos Seu nome era Nicolau, um santo sem igual Ele ajudava as crianças pobres com roupas e brinquedos No Natal ele passava e as crianças alegrava Com Jesus ele aprendeu a ter um bom coração Viva São Nicolau, o nosso Papai Noel É amigo de Jesus e mora lá no céu Viva São Nicolau